Atenção, 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 todos os guerreiros O pau vai quebrar Atenção lado A, atenção lado B Guerreiros do corredor, a porrada vai comer Xtreme Turbo Não adianta, vou quebrar É pra escula chá Aqui na Xtreme Quem sacode é o Júnior Costa DJ Júnior Costa O inferno Corrada vai comer É a Xtreme Corrada vai comer Corrada vai comer Corrada vai comer É pra escula chá Pode preparar É pra escula chá É pra escula chá É pra escula chá Martela, 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 Martela Mar�ela cruzada Cabeça, cabeçada, cabeçada, cabeçada É Xtreme É pra escula chá É pra escula chá DJ Júnior Costa Xtreme O Poder Extremo Xtreme 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 Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júlio Costa. Xtreme, turma. Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júlio Costa. Você está curtindo o som que treme tudo. Você está curtindo a ITV Xtreme. É a Xtreme. Violência. DJ Júlio Costa. Você está curtindo o som que treme tudo. Você está curtindo a equipe Xtreme. Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júlio Costa. É a Xtreme. Se tu vacilar, vai virar um faraó. É a Xtreme, o Júlio Costa. É a Xtreme. Vamos lá. Vamos lá. X-TREME TURBOR 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 Aqui na Xtreme, quem sacode é o Zinho Cosa. E a Xtreme, quem sacode é o Zinho Cosa, quem sacode é o Zinho Cosa. E a Xtreme, quem sacode é o Zinho Cosa. E a Xtreme, quem sacode é o Zinho Cosa. E a Xtreme, quem sacode é o Zinho Cosa. Não tenha medo. Vai ficar de vigor. Xtreme. O poder extremo. Você está curtindo o som que treme tudo. Você está curtindo a equipe Xtreme. Ebo, 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 Xtreme. Ebo, Ebo. Pra pegar oi pelo rabo, pra pegar oi pelo rabo. Zinho Cosa, Zinho Cosa. Eu tenho que pegar você. Xtreme. Aqui na Xtreme Quem sacode é o Júnior Costa É a Xtreme Mané DJ Júnior Costa É a Xtreme Mané Xtreme 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 Até o real Quem compra toca Bisco Você está curtindo O som Que treme tudo Você está curtindo A equipe Xtreme Aqui na Xtreme Quem sacode é o Júnior Costa DJ Júnior Costa Ele vai pegar você Xtreme 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 Quem sacode é o Júnior Costa Xtreme 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 . Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Você está curtindo o som que treme tudo Você está curtindo a TV Xtreme Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júlio Costa DJ Xtreme, quem sacode é o Júlio Costa? Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júlio Costa Xtreme Você está curtindo o som que treme tudo Você está curtindo a TV Xtreme É a Xtreme, mané Xtreme 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 Gost, 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 g Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júnior Costa O sol devagarinho nas montanhas espontar Eu sou Pedro Linhador, eu sou Pedro Linhador Tchau, papai, com muito amor, vamos todos ajudar Tchau, papai, com muito amor, vamos todos ajudar Pela estrada, bem cedinho, pela estrada, bem cedinho Xtreme, por Pires Trim Pela estrada, bem cedinho, vamos todos acantar Pela estrada, bem cedinho, vamos todos acantar Pela estrada, bem cedinho, vamos todos acantar Tendo o sol devagarinho nas montanhas espontar Eu sou Pedro Linhador, por quê, por quê, por quê, por quê não foi a escola? Estão, 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 estava ainda a escola Eu mas encontrei um monstro Não, Pinóquio, diga a verdade É Xtreme No Marino Puro No Marino No Marino Pare de mentir, pare de mentir, pare, pare de mentir, pinato No chão Pare de mentir, pare de mentir, pare, pare de mentir, pinato Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê não foi a escola? Estava, 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 estava ainda a escola Eu mas encontrei um monstro No Marino No Marino, No Marino No Marino, No Marino É a Xtreme Ex, 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 ex Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júnior Costa DJ Júnior Costa Xtreme, o poder extremo Não se deve mexer com quem está quieto, hein? Porque a gente às vezes está sujeito a uma resposta ou até às vezes uma atitude mais violenta, né? Xtreme, turbo Aqui não tem mole É! Aqui não tem mole! É! Eu estou港ando meu pé Na parede Encosta, encosta o cu na parede Encosta, encosta o cu na parede Você está curtindo O som que treme tudo Você está curtindo IPV Extreme Extreme Tô 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 Xtreme, o poder extremo Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júnior Costa Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júnior Costa Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júnior Costa Xtreme, o poder extremo Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júnior Costa Xtreme, o poder extremo É a Xtreme, o poder extremo Valendo o título mundial do conselho mundial de boxe Xtreme Hoje é noite de grande duelo Valendo o título mundial do conselho mundial de boxe Hoje é noite de grande duelo Aqui na Xtreme, quem sacode é o Júnior Costa DJ Júnior Costa As mulheres vão chamar pra fazer mano a mano, eu quero ver quem vai se apresentar Xtreme 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 As mulheres vão chamar pra fazer mano a mano, eu quero ver quem vai se apresentar Calma, 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 calma!!!